E é curioso que o Nietzsche, por exemplo, num livro chamado Para Além do Bem e do Mal, ele vai dizer uma coisa, né? Olha, o assassino está para além do bem e do mal no momento do ato mesmo, quando transcende a proibição do não matarás. Depois, verga com o peso da culpa e muitas vezes se entrega ficando aquém do bem e do mal. Olha, que bom que acontece isso. Bom, se o Nietzsche falou que acontece isso antes, eu não sei se hoje acontece não, gente. Mas, hoje, dependendo do meio em que se vive e dependendo do código de conduta da instituição a que se adere, o tráfico de drogas, matar para uma organização criminosa no tráfico de drogas é tão recorrente quanto era trocar um cheque antes. Claro que algumas pessoas podem colocar a mão no que reza de consciência e falar, pelo amor de Deus, mas a violência que permeia determinadas contextualidades embrutece muito as pessoas, gente. Obrigado.